Aê caralho, bom se prepara, você é prata, você é gold, você é platina, seu sonho é jogar de decks, eu vou ensinar tudo, mas tudo mesmo que você precisa saber, tanto na teoria quanto na prática, de como você pode maximizar o seu poder jogando de decks o máximo possível. Filho, eu vou te ensinar tudo, primeiro aqui a gente está no modo de treino de jogo, bom, primeira coisa eu vou falar as vantagens e desvantagens do decks, bom, como vantagem do decks na jungle é que não importa o quão má você vá no começo do jogo, no final do jogo você vai ficar forte, 0 barra 10, 0 15, 0 75, foda-se filho, no final do jogo terminou 2, 3 itens, acabou o jogo, tu vence sozinho. Eu gosto muito disso, outra vantagem do decks, ele tem uma mobilidade muito absurda, ele é muito móvel na jungle, outra habilidade, ele dá muito dano em muito pouco tempo, ele consegue, ele é um duelista absurdo, ele é muito bom nisso. Agora algumas desvantagenzinhas que a gente pode falar do decks, primeiro, ele não tem CC nenhum, ele só tem o E como CC dele, que é muito fácil do inimigo desviar, entendeu? Então ele é um personagem móvel, mas que não consegue prender o inimigo por muito tempo, outra coisa, ele é muito, muito squish, sabe? Ele morre muito rápido, a não ser que você use bem as habilidades dele, habilidades eu digo, tanto o Ultimate quanto o E. Bom, aqui a gente está no modo de treino, porque primeiro eu vou ensinar vocês na teoria, como é que funciona, como é que se ganca, como é que pula na ward, isso tudo eu vou ensinar para vocês agora. Primeiro de tudo, quais são as habilidades do Jax? Ele tem esse E que ele começa a girar a maçaneta dele, enquanto ele está girando, ele fica inalvejável, tipo, todos os ataques erram, os ataques físicos, todos erram ele, entendeu? Se eu começar a girar, tá vendo? Dodge, Dodge, tá tudo miss, não me acerta. O segundo, a outra skill dele, o W, é o Empower, ele causa dano bônus no próximo ataque básico dele, porém não é só isso, a coisa mais importante é que isso reseta o ataque básico dele. O que eu quero dizer? Que não é para você chegar no seu inimigo já com o W ativado batendo, não, porque isso faz você perder muito dano. Como é que funciona para você conseguir dar o dano que você quer dar? Primeiro, antes de você ativar o W, você vai dar um hit básico antes e tentar ativar ele o mais rápido possível. Eu vou dar um hit básico e vou apertar o W muito rápido, que vai resetar o tempo entre um ataque básico meu e o outro. Olha só, tem, tem e já vou dar o outro hit básico, viu? E isso adiciona muito, muito dano a você. Claro que não tanto agora para mim, porque eu estou sem muito ataque speed e tal, mas conforme você vai fazendo isso e resetando o seu ataque básico, isso aumenta muito. E a terceira skill dele é o que? Que ele pula tanto em um inimigo quanto em um amigo, ele pula em alguma coisa. Isso é um skill muito de aproximação, tá vendo? Para você se aproximar ou para você fugir do inimigo. Agora, como funciona para você dar jump ward, para você pular na ward? Como vocês podem ver, a minha ward aqui está no 4. Então, o que eu faço? Assim que eu quero pular de algum lugar, eu aperto o 4 e o Q em cima do lugar onde eu botei a ward instantaneamente. Então, estou vindo por aqui, estou quase morrendo, eu faço isso. Muito rápido, muito instantâneo. Então, eu posso ficar fazendo isso infinito, mas tem que ser muito rápido. Você tem que saber... Meu Deus. Você tem que saber como usar da forma mais rápida possível. E lembrando que com isso você consegue pular obstáculos muito facilmente. Você pode ir para qualquer lugar que você quiser usando isso. É muito fácil. Você vai chegar e vai apertar o 4 e o 5 instantaneamente que você pula. Aí também temos a ult dele. Como é que funciona? Na ult dele, a cada 3 hits, você ulta e você dá um dano bônus, tá ligado? O dano é pequeno, mas conforme você vai fazendo AP, porque se faz muito AP com Jax, esse dano vai aumentando, tá vendo? A cada 3 hits você vai e quando você ulta, você ganha tanto Armor quanto... Você ganha Armor e MR baseado no seu AP e no seu AD. Por isso que normalmente você faz Hextech. Esse tipo de item que dá muito AD e AP para o seu Jax, entendeu? Como funciona o gank com o Jax? Como que você vai gankar com o Jax? Exemplo, eu vou gankar esse Lissin. Às vezes, quando eu chego perto dele, ele foge e eu não consigo já chegar dando o E. Então, o que eu faço? O que eu vou fazer nele? Como se ele estivesse fugindo de mim, eu já ativo o E antes. Ó, tá vendo? Ativei o E, dou o Jump na Ward e já chego stunando ele. Isso adiciona muito dano... Adiciona muito, muito dano no que você consegue chegar no inimigo. Por quê? Porque você já vai chegar nele stunando com o E, entendeu? Porque você não pode ativar o E exatamente. Assim que você ativar ele, você tem que esperar um segundo para que você pode ativar ele e usar o stun. Por isso que eu sempre, quando eu vou gankar, eu chego já com o E lá de trás, pulo na Ward e já stuno. Ao invés de eu pular exatamente no cara, eu pulo na Ward, entendeu? Porque assim você consegue chegar perto do cara e stunar ele sem ter que exatamente pular nele, porque ele vai estar correndo de você, obviamente. Vamos mostrar como é que é isso na praga. Bom, galerinha, eu vou mostrar para vocês como funciona o Jump Ward nos mínimos detalhes. Aqui, como vocês podem perceber, é um vídeo antigo meu. Eu estava de Jaxi e tinha uma Saindra vindo me matar. Olha o que eu fiz para pular na Ward e conseguir escapar dela. Primeiro, eu esperei ela pegar a bola. Assim que ela pegou a bola, eu sabia que ela ia tacar a bola em mim com isso e iria vir o slow. Assim que ela tentou me tacar a bola, eu já joguei a Ward, tá vendo? Joguei a Ward e instantaneamente, o vídeo está em slow de 50%, assim que eu botei a Ward eu comecei a apertar o Q. Apertei o Q, pulei e aí ela usou o Q em mim e ela ia tentar misturar. Como eu sabia que ela ia usar o E dela para misturar, eu já saí andando para cima, tá vendo? Eu fui para cima para o stun dela não pegar em mim, viu? E assim sendo, eu consegui fugir. Posteriormente, ó... Posteriormente aqui, como vocês podem ver, eu vi que ela estava dando B e que eu conseguiria chegar nela tendo em vista que eu tinha o flecha. Então eu ativo o E muito antes, olha. Eu vou ativar o E agora, olha lá. Ativo o E muito, muito antes porque eu sei que eu tenho que esperar um segundo para poder stunar ela. E ela pensou que ela conseguiria fugir ou porque eu não tinha flecha ou porque ela não estava me vendo. E assim que eu estava chegando, eu já otei para caso eles virassem em mim. E assim que você vai chegar no cara, para você surpreender ele, você já flecha apertando o Q instantaneamente. Eu já posicionei o meu mouse sobre ela, flechei e apertei o Q, ó. Eu flecho e aperto o Q, assim ela não tem tempo de reação nenhum. E eu já aperto o E stunando ela e dou o W. Assim sendo, eu mato ela e depois a gente ainda mata o Thresh. Runas que você deve usar com o Jax. Eu acho essa daqui a melhor runa que tem, que é o press de ataque, que a cada 3 hits básicos você vai dar um dano bônus. E vai ganhar, vai dar mais 12% de dano no desgraçado que você está batendo. Esse daqui que você vai matar o cara e vai recuperar a vida, óbvio. Esse daqui que a cada take down que você pegar, a cada maluco que você matar, você vai ganhar mais ataque speed. Isso daqui pra você finalizar que você vai dar mais dano em moleques com menos vida, tá ligado? E eu gosto de usar Inspiration. O nego fala usar Domination, usar Sóceria, não sei o que. Eu gosto de Inspiration por causa do Futurismarket, tá ligado? Que você pode comprar item no crédito. Moleque, comprar no crédito é a melhor coisa do mundo, filho. E esse Perfect Timing que é bom, que já vem um stopwatch lá, um relógio, uma zona. Que você depois, posteriormente, pode evoluir essa zona no... No... Outro que você pode usar também, outro tipo de runa, é você fazer Domination aqui, botar Electrocute. E aí você faz com Electrocute e aí você bota o Precision, tá ligado? Eu prefiro a outra build, mas existe essa daqui também. Essa é muito boa pra gank, tá ligado? Pra você finalizar o cara muito rápido, você usa essa daqui. Que você vai gankar, o cara vai dar o combo com o stun e você vai matar ele automaticamente. É muito melhor essa daqui no early game, muito, muito melhor. Mas late game, a Precision é 10 vezes melhor. Lembrando que se você estiver contra um time com muito CC, você também pode botar essa de Tenacity aqui. Que é muito boa, caso você não queira fazer aquela bota de MR, tá ligado? Que às vezes eu, no fato, prefiro fazer a de Attack Speed ou a de Armor. E aí você pega essa runa aqui do Tenacity que ele vai te ajudar um pouquinho contra o CC, tá ligado? Ah, build. Qual é a build que você vai fazer? Bom, o principal. Primeiro você vai fazer esse item aqui. Você vai fazer esse, vai fazer a bota e vai começar a fazer o item de Attack Speed da Jungle. Esse é o principal. Esse item é muito bom e vai te ajudar muito a tanto fazer o Dragon no começo do jogo, a tanto dar muito, muito dano. Porque isso daqui é quase uma rede destruída, porque você dá dano pela vida do cara. E é muito bom. O segundo item que eu gosto de fazer, eu gosto muito de começar fazendo a Trinity, mas não terminar ela. Só fazer primeiro o Fulgor, porque o Fulgor te dá muito, muito dano. Depois que eu faço o Fulgor, ou eu faço o Hextech, dependendo do jogo. Eu gosto de fazer a Hextech, você faz ela quando você está ganhando. Se você estiver tendo uma vantagem, você vai fazer ela para que você Snowball continue ficando muito, muito forte. Então você vai fazer ela, fazer esse item, e esse item aqui acabou, porque você consegue dar muito dano com essa passiva dela, é muito bom. E esse Slow que ela dá vai te ajudar muito no game. Depois disso, depois de fazer ela inteira, de terminar a Hextech inteira, eu gosto de usar esse Stopwatch para fazer uma GA. Eu sempre faço uma GA com esse Stopwatch, porque, porra, você vai morrer e vai voltar, né? Não tem o que fazer, você vai morrer e vai voltar. Então você vai fazer a porra da GA. Eu não estou conseguindo fazer ela agora aqui, porque está bugado, velho. Porra, essa. Ah, tá. Agora eu posso. Você vai fazer a GA, que o item é absurdo. Eu não consegui fazer, porque o meu Stopwatch eu não usei ainda. Enfim, depois dela você termina a Trinity e acabou. Você tem esses três itens de dano aqui, que são absurdamente fortes. Porém, você tem que fazer essa build de dano, se o seu time já tiver algum tipo de tanker. Se não, se você fosse o tanker do seu time, e aí você vai ter que fazer uma build mais tanker. Mas como essa é build de dano, eu vou falando para vocês. Você vai fazer esse Mercurial 3 de GMR, se tiver muita gente com CC no time inimigo, crowd control, ou se tiver muita gente com ataque mágico. Eu, normalmente, faço a bota de ataque speed. Eu gosto muito, fica muito forte no Jax. Porém, se tiver muito ataque mágico lá, muito CC, você faz um Mercurial 3 mesmo, tá ligado? Quando você termina esses três itens, você tem esses três itens de ataque. Você está dando o dano mais roubado do jogo. Aí, pelo menos, no mínimo, você faz o item de defesa. Que eu não consigo vender esses Stopwatches para mostrar defesa para vocês. Mas, normalmente, o item de defesa que eu gosto de fazer é esse daqui. Eu gosto muito desse Dead Man Plate, porque aumenta muito a mobilidade que você vai ter. Então, se você tiver contra o pessoal lá que dá muito dano físico, faz o Dead Man Plate. Eu curto muito, me amarro. Ou, se você tiver dedo para usar, faz o Rando In. Mas, se você não tiver dedo, não faz não, que é ativa. E você tem que usar na hora certa, tá ligado? Mas, eu prefiro muito mais o Dead Man Plate. Dica aí para vocês. Agora, se não tiver tanque no seu time, se você for ser o tanque no seu time, como é que funciona? Você vai terminar, vai ser a mesma coisa. Você vai terminar esse item da Jungle de Attack Speed. Você vai ter que fazer esse item na Jungle de Attack Speed. Mas, se você estiver perdendo, se você tiver que fazer tanque de algum jeito, aí você já vai começar fazendo o Dead Man Plate. Fez o Dead Man Plate, você já faz... já brota na GA, tá ligado? Brotou na GA, aí você pode ver como é que está o jogo, tá ligado? Se o jogo estiver tranquilo, vocês estiverem virando, quase ganhando o jogo e tal. Se vocês estiverem crescendo no jogo, para você snowballar, você pode meter uma Trinity, que é muito bom para finalizar. Ou não, se você estiver mais ou menos, estiver inseguro, e aí você faz outro item de tanque. Eu não costumo fazer Spirit Viseja, porque eu não acho que o Jack se cura tanto assim para fazer Viseja. Eu prefiro fazer direto, com o MR, o Elmo. Eu acho o Elmo muito, muito forte. Contra a Saindra, contra a Z, esse tipo de boneco, o Elmo é muito, muito forte. E mesmo com todos esses itens tanque, você ainda vai dar um dano muito bom. Então, não se preocupa. Claro que não vai ser como se você estivasse a Trinity ou a Hextech, mas seu dano ainda vai ser muito bom. Vamos analisar com vocês mais uma play de Jacks, para eu explicar para vocês o que está acontecendo. Eu vou vir aqui gankar essa Riven mais uma vez, e olha o que acontece. Antes de chegar nela, eu já estou girando machada, tá vendo? Antes de pular nela, você já começa a girar. Para que esse 1 segundo aqui, ele tem que contar para você poder ativar de novo e stunar. O que vai acontecer? Eu sei que essa Riven tem flecha. Então, o que você pensa? Assim, ela joga bem, então ela vai querer flechar para sair viva. Assim que você pular nela, eu já pensei, porra, ela vai flechar. Então, o que eu faço? Eu ativo o E e pulo nela. Assim que eu pulo nela, ela flecha. Eu pensei, ela já ia flechar. Então, eu já não ativo o E para stunar, porque ela já flechou, e eu flecho junto com ela, tá vendo? Flecho e já ativo o meu E. Assim sendo, eu estuno ela, e a gente consegue finalizar ela. Tendo em vista que eu já sabia que ela ia flechar. É muito, muito comum. Eu tenho milhões de partidas de Jets. E sempre que você pula no cara, quando você está girando o machado, ele sempre flecha. E ele sempre flecha para trás. Então, você pula no cara já com o machado, e você já flecha para trás, tá ligado? Aí tem um monte de gente comentando. Qual é a charcão? Essa porra não é um machado, é um poche. Essa porra é o que eu quiser, porque eu estou ensinando aqui. Então, é um machado. Falei que é um machado, vou ser um machado. Mais uma play aqui para eu explicar para vocês o que está acontecendo. Vamos lá. Eu vou arrancar aqui os dois, a botchelane. E como vocês podem ver, eu já vou ativando o machado. De longe mesmo, você já começa a ativar o machado. E eu tenho flecha. Então, eu sabia que dessa range eu ia flechar. Ia dar o Q. E eu espero eles se juntarem, tá vendo? Assim que eles se juntam, eu vejo que eles estão juntos, eu vou lá e tem flecha. Olha lá, flecha aí. E assim que você flecha, você já ativa o Q e aperta o E para stunar os dois. Stunei os dois, assim que eu stuno os dois, já combo com o meu W. Assim sendo, a gente consegue finalizar os dois tranquilamente. Então, você já ativa o seu E de longe, já flecha dando o Q para você se aproximar o mais rápido possível. E conseguir levar as duas kills que você quer para casa. Mostrar aqui mais uma play para vocês. Muita gente me pergunta, Shark, você usa o smite vermelho ou você usa o smite azul do Jet? Eu vou falar, eu sempre, não sempre, mas 80% das vezes eu uso o smite azul. E vou mostrar para vocês o porquê que eu uso o smite azul. Olha essa jogada que eu fiz. Eu estava, estava eu de Jax, indo matar o Ryze, tentar matar o Ryze. Olha o que eu faço. Primeiro, eu estou indo atrás dele, ele começa a fugir. Como eu já sabia que ele ia fugir, eu não ia conseguir usar o Q nele e me aproximar. Porque ele ia estar correndo de mim. Então, o que eu faço? Primeiro, eu já ativo o meu E e já pula onde? Está vendo? Pulei no Minion. Assim que eu pulei no Minion, eu smite o azul D. Eu smite ele com o smite azul. O que o smite azul faz? Ele rouba a velocidade de movimento. Então, o cara perde velocidade de movimento e eu ganho velocidade de movimento. Ou seja, assim sendo, eu consigo me aproximar o suficiente para conseguir stunar ele. E assim, como eu stuno ele, ele morre. Entendeu? O smite azul, ele é muito bom para a mobilidade. Ele é muito bom para você conseguir se aproximar do cara e até para você finalizar. Porque ele dá um true damage de 80, 90, um dano pequeno assim. Mas é muito bom. E o smite vermelho, quando que ele deve ser usado? O smite vermelho deve ser usado sempre que você está jogando contra um jungle que faz um fair fight com você. Um jungle que seja um carry muito grande. E que você vai encontrar ele na jungle para que você possa matar ele. Tipo, exemplo, estou contra um Shinzau. Sei que ou eu vou invadir o Shinzau ou o Shinzau vai me invadir. Um dos dois, tá ligado? Então, eu uso o smite vermelho porque a gente vai batalhar muito. Ou uma shivana. Ou esse tipo de boneco, tá ligado? Que você vai bater muito nele e ele vai te bater. E você precisa do smite vermelho para tentar sobreviver e vencer o x1 contra ele. Outra coisa, lembrando que, cara, você está jogando de jacks. Ou seja, você é um ótimo duelista. Então, sempre que você encontrar alguém sozinho, você pode pular e pode atacar que muito provavelmente você vai vencer. Tá vendo? Eu estou vendo um xeratão aqui parado sozinho. O que eu faço? Eu já pulei nele com o stun ligado, mesmo ele sendo nível 15 e eu sendo 14. Ele era nível mais alto que eu, mas eu tinha total confiança que eu podia matar ele. Eu pulo nele, esturno e só vou batendo, tá vendo? Ele só derrete, porque o jacks é o melhor duelista que tem. No 1x1 ele é muito forte. Aqui eu já vou com o meu e ligado, tá vendo? E eu consigo dar um dano absurdo, porque eu já estou com alguns itens formados, entendeu? Mais uma vez, mostrando aqui para vocês como funciona o flash com o jumper. Assim que você está vendo o alvo, você já ativa antes o seu e. Você flash instantaneamente, aperta o quê, viu? Flash instantaneamente, eu apertei o quê para eu conseguir me aproximar o máximo possível e já esturno ela. Assim que eu esturno ela, ela já está morta. Bom, meu clã, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial de jacks. Eu também planejo fazer um tutorial de Wall Week, um de Shyvana e de outros bonecos e champions aí que vocês forem pedindo. Não foi o melhor tutorial do mundo, mas eu me esforcei. E eu planejo aprimorar isso e trazer da melhor forma possível para vocês. Bom, é isso aí. Espero que tenham gostado. Um beijo. E aí 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 O que é isso?